Sr. Presidente Paulo Pauleira, demais vereadores, componentes da mesa de diretor de trabalho, queridos vereadores que se encontram no plenário da casa, público que se encontra nas galerias da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, vejo que aqui em especial tem muitos trabalhadores que trabalham com o aplicativo, vejo o Carlos ali representando-os, quero parabenizar o Carlos pela luta incansável defendendo aqui todos os trabalhadores de aplicativo para que possam ter o seu objetivo alcançado. Parabéns, é assim que se faz em uma democracia, tudo que se almeja se dá trabalho, é conquistado com muita luta. Parabéns pelo trabalho que tem feito, Carlos, e público que nos assiste pelo YouTube, rádio educativa e afins, eu queria enaltecer, vou deixar mais para o vereador Pedro Roberto falar, porque ele é presidente da Comissão do Meio Ambiente, mas queria só destacar a nossa participação na visita que nós fizemos à Floresta Ecológica do Noroeste Paulista, estivemos lá, se não me foi na quarta-feira, vereador Pedro Roberto. Pela manhã visitamos as três áreas, são aproximadamente 64 hectares, são 69, assim, com 107 mil mudas aproximadamente, oriundas de TCRAs, que são árvores que foram suprimidas de obras realizadas pelas secretarias do nosso município e lá replantadas para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor para a população, que nós tenhamos as mudas. Então fizemos uma inspeção em loco, sexta-feira nos reuniremos para deliberarmos as ações que serão tomadas pela comissão, mas deixarei para o presidente falar mais dessa visita que foi constatado lá, ele, acredito eu, que ele falará mais daqui a pouco. Então era isso que eu queria ressaltar, somente a minha participação como membro da Comissão do Meio Ambiente. Mas eu também queria ressaltar, vereador Pedro Paulo Paulera, que essa semana é a semana, nós temos uma lei na casa aqui de minha autoria, que é a lei 14.045, aprovada por esse plenário, dia 29 de novembro de 2021, que foi feito o requerimento de aplausos à lei, que é a semana da evangelização, instituída pela lei já citada aqui. Nós sabemos que a palavra evangelização, ela vem do grego, e ela significa boas novas, e ela também advém para anunciar os quatro livros que dão início ao Novo Testamento, Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. Então essa lei, ela vem para consagrar esse evangelho, essas boas novas, instituídas na nossa querida e amada Bíblia. E considerando que a evangelização para o cristianismo, ela iniciou com o ministério de Jesus Cristo, que inicia com o Novo Testamento. E Jesus Cristo, naquela oportunidade, ele faz discípulos, ele deixa discípulos para que esses discípulos aqui na terra vá por todo o mundo e evangelize todas as pessoas. Eu queria consagnar toda a população de São José do Rio Preto, que só pode evangelizar quem recebe o evangelho. O evangelho, ele é uma ferramenta importante que ele muda a vida das pessoas, ele muda as pessoas na sua essência, ele transforma a essência das pessoas. Charles Spurgeon, que foi um dos maiores evangelistas que existe no mundo, ele disse que o evangelismo é o mendigo cutucando outro onde encontrar o pão. Nós estamos sempre à busca do evangelho, para que o evangelho sempre possa nos nutrir, possa nos sedimentar, possa nos transformar como essência. Veja, senhores, que este mundo, as coisas estão totalmente transversas, as coisas certas viraram erradas e as coisas erradas viraram certas. Isso hoje é inadmissível aos olhos do comportamento humano. Então eu queria aqui parabenizar essa lei, essa lei de minha autoria foi aprovada aqui e dizer a todos que é o evangelho e aquele que morreu na cruz, que derramou o seu sangue na cruz para que salvasse a minha vida e a sua vida, que é o que norteia a vida de todos nós. Então a essa lei eu me rendo, queria parabenizar a lei instituída no município de São José do Rio Preto e dizer que só tem um caminho, uma verdade, que é Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, que nós tenhamos uma reunião abençoada em nome de Jesus.